Bom, é isso aí. Vamos para a próxima questão, então. Essa é a questão. Essa questão, o que acontece? São princípios e diretrizes. Aqui ele colocou princípios e diretrizes do SUS. E aí indica V para verdadeiro e falso, F para falso. Quais dessas alternativas são verdadeiras e quais são falsas? Então, a primeira, integralidade de assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada casa em todos os níveis de complexidade do sistema. A segunda, preservação da autonomia das pessoas na defesa e da sua integridade física e moral. Terceira, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. E quarta, afirmativa, direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Quais dessas são verdadeiras e quais são falsas? Gente, vamos lá. Quero que vocês participem muito para a gente discutir. Ai, gente, quem não deu um like aí no YouTube nem não deu like no Facebook, dá um like aí para a gente porque eu acho que a gente merece. Está 38 semanas aqui consecutivas, né? Sempre tentando ajudar vocês aí para trazer mais conteúdo e um conteúdo de concurso mesmo, né? Todas verdadeiras, todas verdadeiras. VVV, né? É isso aí, gente. Então, realmente, né? Dentro dessas quatro afirmativas, todas realmente estão verdadeiras, todas são parte da Lei 8080. E aqui, na questão anterior, o que a gente falou? Que era o artigo 6º da Lei 8080. E quando fala dos princípios de diretrizes, qual artigo que é da Lei 8080? Artigo 7º, também um dos mais cobrados em concursos na área de saúde pública. Artigo 7º, um dos mais cobrados em relação à Lei 8080. E isso serve não só para esses dois concursos, essas duas bancas que a gente está falando, mas concursos do Brasil como um todo, sempre quando a gente vai avaliar as questões, sempre quando a gente vai avaliar as questões que algumas pessoas têm mandado para a gente, a gente vê que esses artigos, os 7 primeiros, de uma forma geral, são os artigos mais cobrados em concursos, né? Então, isso é importante, já um, para vocês lembrarem. Então, todos em vermelho, todas as afirmativas realmente estão corretas, né? Então, ao artigo 7º, só relembrando o artigo 7º, né? E a gente falou que o artigo 200 tem uma correlação com o artigo 6º da Lei 8080, artigo 200 da Constituição, e o artigo 7º da Lei 8080 tem uma correlação com qual artigo? Artigo 198 da Constituição. Então, existe essa correlação bastante importante entre essas duas, essas duas legislações, né? Artigo 6º e 7º da Lei 8080 e artigo 198 e artigo 200 da nossa Constituição. Então, as ações em serviços públicos de saúde de serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas, no artigo 98, obedecendo ainda quais princípios? Inciso 1º, universalidade, esse é muito conhecido, de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Inciso 2º, integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações em serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, esse inciso 2º estava dentro das afirmativas que a gente colocou, por isso que eu coloquei inclusive em vermelho aí. Inciso 3º, ele fez essa sequência. Então, inciso 3º, ele pegou também preservação da autonomia das pessoas na defesa e da sua integridade física e moral. Inciso 4º, igualdade de assistência à saúde sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Inciso 5º, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Então, tinha todos esses incisos aí e eram as quatro afirmativas que estavam lá dentro da questão. Lembrando, de novo, muito importante, Constituição e Lei 8080 são assuntos muito importantes tanto para a Pública Consulte quanto para o Instituto Zambini. Ô, Adriana, muito bacana que você está aqui também, Adriana. Bem-vinda. Tem outros, né? Inciso 8º, participação na comunidade. Nono, descentralização política-administrativa com direção única em cada esfera. A, ênfase na descentralização de serviços para os municípios. B, regionalização e requerização na rede de serviços de saúde. Inciso 10º, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 11, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. 12, capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência. 13, organização do serviço público de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. E 14, foi acrescentado recentemente, né? Essa questão da organização do atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Então, essa lei de 2013, né? Provavelmente, se eu não me engano, é a lei Maria da Penha. 12, 845 de 2013, que fala dessa questão de violência contra a mulher, né? Então, ele vai garantir atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com essa lei Maria da Penha, uma lei tão conhecida, tão falada aí na mídia. Então, é isso aí, gente. Essa foi a questão, né? De lei 8080. Lembrando, a gente viu uma questão de artigo 6, depois a gente já viu uma questão de artigo 7. Essa é uma questão bem simples, bem tranquila.